Friozinho tá aí e a gente logo pensa numa comida que nos aqueça. Nada melhor do que uma polentinha, só que a gente pensa, ai, polenta, nossa, dá trabalho, tem que ficar lá uma hora mexendo no fogo. Para com isso, te apresenta a polenta daqui, ó, da panela de pressão. É isso aí, sem precisar mexer. Receita, dica essa que eu aprendi com a Camila Sintra. Beijo, Ká. Saudade, beijo. Então, é super fácil, não tem erro, não tem trabalho. E vamos para a receita que é bate-voz. Ligamos aqui, colocamos um pouquinho de óleo. Eu vou colocar o tempero pronto, que já tem aqui no canal. Tempero caseiro. Nesse tempero tem são cebola e alho. Se vocês não tiverem aí, não forem fazer, eu coloco, né, colocaria aí meia cebolinha ralada, para ficar bem, né, pequenininha. E uns dois dentinhos de alho bem picadinhos, tá bom? Então, a gente vem aqui, vou colocar mais ou menos uma colher bem cheia de sopa, de tempero. E aí já sobe esse cheiro maravilhoso de tempero, de comida boa, que vai nos aquecer. Vou falando para vocês, eu vou utilizar duas medidas das xícaras de chá. Essa aqui é uma medida de xícara de chá, mas se vocês não têm uma medida aí em casa, coloquem, usem como medida um copo americano, ou uma xícara que vocês já utilizam aí, de medida. Então, aqui eu vou utilizar duas medidas dessa, cheinhas, né? Tá aqui. E, vou deixar no fogo baixo aqui, eu vou hidratar este fubá. A quantidade de água, gente, aí vocês vão colocando e vão vendo, porque é a quantidade que vocês vão perceber que o fubá está hidratado. Ele vai sugando bem, viu? A água. Se vocês deixarem paradinhos aqui, quando vocês voltarem, vai estar bem seca. Porque ele vai sugando mesmo. O marido está falando aqui. Nossa, mas você vai fazer só isso de polenta? Ah, ele ainda não sabe como faz. Isso aqui? Isso aqui, só eu como esse negócio aqui, óbvio. Ó, douradinho o alho e a cebola. Então, nós vamos colocar... Para cada medida dessa de fubá, nós vamos colocar quatro medidas de água. Então, agora a gente vem colocando a água. Uma. Duas. Três. Quatro. Nós colocamos, então, quatro, que se refere a uma medida de fubá. Como nós colocamos duas medidas, nós vamos colocar mais quatro. É mais ou menos aí um litro para cada medidinha de cada xícara de chá de fubá. Então, aqui nós temos dois litros de água. Dissolvida aqui. Ó, dissolvido o nosso fubá. A gente vem colocando aqui nessa água. Eu vou fazer você comer toda essa polenta, amor. Olha aqui. Só quero ver que vai dar isso mesmo. Tem gente que coloca até caldos, né? Pode utilizar o caldo de legumes, que nós já temos aqui no canal. Vou deixar aqui para vocês. Ou também podem utilizar os tabletinhos de legumes. Caso vocês não tenham aí a cebola ou o alho em casa, também é uma saída, tá? Aí pode colocar uns dois tabletinhos de legumes, ou de carne, ou de galinha, para temperar aqui a polenta. Então, agora é só. Ó, vou mexendo até levantar a fervura. Vocês mexerem, mas tem que mexer? Não precisa ficar lá uma hora mexendo. É só até levantar a fervura. Começou, então, ó. A borbulhar, vem e dá uma mexida. Tira o que tem lá no fundo para tirar. E tampa a panela. Vamos deixar aqui por 20 minutinhos. Faça o que você vai colocar aqui por cima. Eu já fiz ali o meu molhinho com a carninha. Olha que bonito. Já adiantei aqui. Ou um franguinho também, desfiadinho. Ah, fica o gosto de vocês. Fogo tá alto até que se pegue a pressão. Começou a fazer barulho? Xiii, xiii, xiii. Deixo, então, 20 minutos em fogo baixo. Aí vocês podem se perguntar, mas Dani, não vai grudar a polenta? Não vai explodir a panela? Não vai. Vai dar super certo. Garanto. Já tirei a pressão. Super cremosa. Nada de queimar essa polenta. E agora eu venho, com o fogo desligado mesmo, com duas colheres de sopa de manteiga. Mexer, até derreter. Com o próprio calor agora da polenta, vai derreter. Ah! Ó, tá vendo que ela ficou numa consistência? E lógico que depois que ela der uma esfriadinha, ela vai endurecer um pouco mais. Então, essa quantidade de água é para uma polenta molinha. Mas se você quiser fazer aquela polenta de corte, que você frita depois, aí você pode reduzir a quantidade de água. Então, ao invés de colocar quatro medidinhas de água, você pode colocar duas a três medidas de água. Tá, já aqui. Ficando mais firminha. Tá quente para a dedéu. Hum... Isso é divino. Hum... É bom demais. Então, faça a sua polenta aí. Deixe aqui nos comentários se você fez, se você gostou. E... Me conte aí se você já fazia na panela de pressão. E se você chegou até aqui, é porque você gostou dessa receita. Então, curta esse vídeo. Se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito. E ativa o sininho para você receber todas as receitas na hora em que elas saem. Tá? Compartilhe aí com seus amigos. Mande aí para todo mundo nas suas redes sociais. E... Vou ficar aqui com essa delícia. Um beijo, da Dani. Beijo! Obrigada pela companhia.